É, esse é o trio que você respeita, MNFC MC, DJ Vitão, DJ Dudu Vieira, é um mega fã Foi na brisa do lance que eu te catuquei A tua sentada me vici Com as amigas no baile que eu te vi jogar A onda bateu, do nada eu tava Foi na brisa do lance que eu te catuquei A tua sentada me vici Com as amigas no baile que eu te vi jogar A onda bateu, do nada eu tava Tava Foi na brisa do lance que eu te catuquei A tua sentada me vici Com as amigas no baile que eu te vi jogar A onda bateu, do nada eu tava A onda bateu, do nada eu tava A onda bateu, do nada eu tava A onda bateu, do nada eu te catuquei A onda bateu, do nada eu te catuquei Com as amigas no baile que eu te catuquei A tua sentada me vici Com as amigas no baile que eu te vi jogar A onda bateu, do nada eu tava Foi na brisa do lance que eu te catuquei A tua sentada me vici Com as amigas no baile que eu te vi jogar A onda bateu, do nada eu tava Com as amigas no baile que eu te ratifico Com as amigas no baile que eu te ratifico Com as amigas no baile que eu te ratifico Com as amigas no baile que eu te ratifico